Ivo, por favor. Eu usei todos os elementos, eu diria, padrão, né? Usei um fetutine de grano duro, para não fazer uma massa fresca, pancheta. E fiz uma espuma de queijo de cabra também. Oba! Muito obrigada, gente. O queijo de cabra é para me agradar, o lado francês. O lado francês, né? O lado francês da massa. Sim. Você fez uma coisa muito certa, eu acho que a carbonara não se faz com massa fresca. Tem a untocidade do molho, mas eu gosto do queijo de cabra. Entra o aspargo, que não pertence, mas na boca os sabores estão presentes. Se a pimenta do reino está presente, o ponto da massa está bom, a apresentação está elegante. Você não fez nada radical, você fez o que foi pedido. Eu acho que para a primeira prova você fez certo, né? Você acertou. Eu gostei do queijo de cabra aqui, lembra a minha tela. Lembrou, ficou interessante. Isso é uma homenagem. Percília. A expectativa de ser julgada por eles é alta. Tenho certeza que todos os cozinheiros aqui do Masterchef admiram intensamente, todos eles. E o ovo molho explodiu, é isso, não? Isso, eu abri intencionalmente. Para dar cremosidade. Começa a comer um dia sem mentiroso? Não, jamais. E aí, Priscila. E aí, chefe. Vem cá. Não tem muito cebolete aqui? Fazer mais para decoração. Não ficou nem como decoração, parece uns capinhos para fora. Muito cebolete. Eu não gostei muito do visual. Essa cebolete embaixo, parece um nino de passarinho, sabe? Que caiu ovo, quebrou o ovo dentro. É muito forte o queijo. A gente não sente muito a cabana, a gente sente mais o queijo. E deixou o teu prato mais salgado que a gente imagina. Apresentação num prato errado, ruim para comer. Cebolete tem para vender, né? Está meio tosco. Concorda? Eu gosto rústico, né? Sim, eu também gosto. Eu tenho essa alma rústica. A minha intenção foi essa. Rústico, tudo bem. Mas rústico não pode ser uma desculpa para um defeito. Se você come toda essa cebolete, não sei se fica tão bom. Isso aqui não é fácil, não. Vocês vieram aqui para serem criticados. Infelizmente, não é muito divertido, mas estão se expondo a isso. O nosso trabalho vai ser marcar aquilo que a gente acha que está mal. E não vamos ser fofos. Não é o nosso trabalho. Então, prestem mais atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.